Música 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 O meu jeito é mais chato Todo esse cara trola por que eles não deixam o mal que jogar com um personagem novo, baby Ou essa noci nesse mapa Ou essa nó Qualquer dança Os consoles, o Breach é odiado nos consoles, ninguém gosta dele. Primeiro MD10, eita, tô nervoso. Tá nervoso. Na pior que esse mapa, puta que pariu mano, agora tem jogo bem mais sério. Mira. Eco. Agora. Quer que a gente bane, mano. Mira ou Caveira. 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 Deixa. Acho que o cara vai querer bane ela mesmo. Ninguém baneu, só nós dois voltou. Porque eles já querem, eles querem bane ela mesmo. É, mas voltar vai mais rápido, né. Agora. Tá no jogo, hein. Mira tá no jogo, hein. Minha playzinha de Doc. Colheu Doc aqui, vou pegar uma água. Começar na defesa, hein. Três defesas, hein. É, onde é eu mesmo? Dormi. Quatro comandante, né. Quatro comandante. É, quatro comandante. E eles, querido. Tá hora de comandante. Tem seis. Uh. 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 Vamos ganhar. Vamos chegar no ovo. Vai vendo. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ativando o GEMEX. Ui. Cozinha, reforço, não é. Eu não sei se reforço a cozinha ou não Vou reforçar aqui Ai, vamos ver o que vai dar Ah é, deixa eu colocar uma Lá na escada, né Corre, corre, corre Bota uma ali também Botei uma ali também Bota uma ali também Bota uma ali também É não, tem que encher Então fica ai Procede Tô no bombom do cavalo Tem que colocar na janela também Reforçou Pelo menos vou tomar nas costas Quebrar a janela aqui Aqui, aqui né Foi Peguei 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 Desfantou Desfantou Hahahaha Tá boa, caramba Ela tava embaixo, eu sabia Olha lá, ela tirando Chegou na hora certa Chegou na hora certa Pra atrapalhar ela Nossa, é embaixo De novo Ah, eu acho que eu já sei Ainda posso colocar a outra Ah velho, namora, sério Ah é mano A cresta ainda tá bonita Ah é o cara Que que foi velho Esses dois Tá trolando velho Puta, sempre tem que cair com uns merda desse Defenda a localização das bombas Que? Cozinha Também não entendi Aqui velho Não Aqui dá pra fazer umas play de laser Pior que cê tá Tem o maestro Não, meu maestro é uma câmara Ah, tem, tem tweet Tem tweet Tem a tweet Tem, eu vi, ela fugiu aqui Ela tava aqui ó Ah, ela já saiu velho Cinco e contando Onde eu coloco o outro velho? Ah, já se deu tudo Aumentar vigilância de bombas Os inimigos tem um desativador Jammer iniciado A parede foi reforçada Evoar é ligado Jammer preparado Tem que tampar Tem que tampar Isso é bom hein Isso é bom hein Vou abrir uma aqui também Vou virar um âncora velho Se tiver maverick É por isso que eu falei Bando em maverick Os caras que bando em maverick aí ó Se tatinha que eu tava ferrando Agora eu não sei onde eu coloco o resto Os caras fechou todo velho Puta, tinha que ter um lokiando velho Puta que parada Podia fazer isso né Mas sei lá né Tem drone vim aqui ó Drone vim pelo principal Ing, Ing Peguei dentro da Twitch Pegou a Ing lá, a Ing foi-se embora Acho que a Twitch destruiu meu primeiro Ah não, o Legend tá vivo ainda Pegaram a costa ninguém Lá de uma cara engraçada Ela deu a volta pro outro lugar Aqui peguei esse também ó Tui, Tui, Tui Tui Ing nas costas, Ing nas costas Tui Ai ó, puta que parada Eu derrubei o maluco Nossa, mas o Zé me matou velho Xalof errou Desativador localizado Proteja as bombas e os ativadores Desativador Último agente aliado Oi oi Puta Puta Os caras foi caçar velho Os caras foi quem matar se ferrou velho Ai Ai Eu não acredito que deu tempo ainda velho Xalof errou Domitória Domitória Ai calma Ai eu to morrendo aqui velho Eu vou passar mal mano Moral Que bom né Ai Puta eu gosto de precisar aqui Mas que não Eu vou encher o saco deles velho Eu to passando mal velho Eu ganhamos duas assim ó Só que eu derrubei e eu derrubei e tomei nas costas velho Não, tomei na frente também né Tinha derrubado o termite velho Proteja as bombas Proteja as bombas Que? De novo? É É É Eu quero entender a gente Mas será que é o bomb que a gente falta para não ser velho? O que a gente escolhe? Eu também não to entendendo mais nada velho Eita Eita Tá tudo bugado E aqui parece de novo Foda É pior que eu não tenho bagulho para coisar É hof Will não vem Tentar atrasar eles velho Time trombo Ai 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 já morreu velho Mano, o que que o Doc ta fazendo? Ta quieto demais Tomei, fui matar e morri Bosta velho Aonde? Aonde? Lá fora, fui derrubar o maluco e fui matar Ai que merda, parece de Iberiba velho, alguma coisa, vai ser 4, sei lá Ah, entregueu, tem uma montanha ai Carapelaram pra montanha mano Olha lá, TK de novo Ai essa aqui vai chegar em pé Ta entrando no bomba ai, na sua direita ai, nessa sala da sua direita ai Entra em mim Hum, fechei ai É isso ai mesmo Nossa tem 4 Ai, to entrando Tô entrando Tô entrando Tô entrando Tô entrando ai Nossa eu não botei o Ivoa ai vale pra ver Eu tive que correr com 2 Ivoa ai mano, na mão Ah, da onde? O cara matou montanha Costa velho O cara um matou o outro É, ganhamos 2 de 3 defesa né Ah, veio das costas velho Olha esses 2 caras ai Esses 2 caras que ta em ultimo ai trollando velho Nossa eu derrubei a Twitch que matou a Ivoa Tô muita sorte Baneiro a Noc né Não sei do que eu vou Não sei do que eu vou Não sei do que eu vou Eu não sei mesmo Ava do velho Ava de Maverick vai Ava de Maverick vai A gente pode pegar o Katochik não Tem um Kandall do outro time Dois caras do mesmo Kandall do outro time Vamos lá É a bomba do Comodante Ah é, já coisava Nossa Faltam 10 segundos Milha Nossa nunca vi milha aqui nesse bom Liga Vá até a localização da bomba e desative-a Tinha outro que dava pra destruir daqui velho Aonde, cadê Tinha um que dava pra destruir daqui Tinha um que dava pra destruir daqui Só que eu não lembro onde que é Eu vi o Ziggy a destruir Mas eu não lembro onde que é Ah não, já destruiu Drone preparado Tinha um ativo Tinha um ativo Tinha um ativo Ele já cartou de pé Um ativo Tinha um ativo Ele já tirou Nossa Campaignão Commissão Dia quando de uma ativa Tem um ativo Tem um ativo Compreendendo Olha se tem uma caminhada volta já cheia Ih, logo o desativador O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador Morreu O cãe morreu Ela foi para o saco Outro estilo está jogando no Resident Evil 2 Não dá não Matei um Está dentro da dama Matei Fui para o banheiro olha Não, aqui não Estou migrado aqui Não, eu vou ter matado ele Espera aí, espera aí Peguei Corra Ele faz isso não manda Porra Caralho Que trocação Caramba Era para ter matado ele no banheiro Só que veio Eu fui jogar Só que errei mano Nele Só mais uma né Bora Vou deixar ele de novo Eu não vou ser uma velique de novo Eu do buracinho do drone mano Ela deitou na mesa Ela deitou Conseguiu a granada no buraco do drone O jacal rastreu nela Tome no buraco do drone A granada Eu acho que eu vou agora de Sofia Alguém me disse que vai de Sofia Vai ser a mesma coisa do Maverick Só vai mudar aqui Simbora ganhando MD10 Vai ser a primeira Primeira MD10 Primeira vitória Só vai ser a segunda E a terceira MD10 Segunda vitória Se ganhar Segunda vitória A gente ganha seis Já atratou Seis Pelo menos seis Veio Eu acho que esses outros caras aí Esses três caras aqui Tá de calma Ah tem um óculos Tem móveis Ele deve tá de calma Eu acho que ele deve tá assim No último segundo Ele deve tá trocando bomba Tá ligado Já vi cara fazendo isso Já Pique alerta Seu drone localizou uma bomba Tem peste Ih Que bom que é esse mesmo Ih Chão do meio Puta que faiu a gente pode quebrar em cima né aqui ó no corredor velho o que é que estou querendo que essa trata fechada aqui de questão eu sigo por aqui achando montanha lá vem o que é que eu vou quebrar o que estou lá velho cadê a montanha peguei nossa o que é que é que ela está O desativador foi recuperado Perdi a ela para lá Concussão preparada Pode começar a ressar A gente está ali no bombe Não Puta merda Na hora que eu ia virar o que o Muzi veio Tomei da ela Nossa É o Muzi Na hora que eu ia virar Que eu ia quebrar o bagulho Que eu ia usar para quebrar o bagulho para rushar dentro do bombe O Muzi veio Das costas Eu e a Finca Chegando por trás Chegando por trás Chegou a ela Eu peguei a Agribe Levando o Bob que eles não ganharam de novo Dei 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 O drone localizou uma bomba. É só deixar os drones posicionados na fora da bomba e... Pelo que tem que dar um jeito. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Caramba. Fogou rápido em. Vamos tirar aqui. Vai que vara né. Aqui aqui ó. Nossa. Puta que vai que vara. Achei para o mesmo lado que eu fui. Ah já levaram assim também. Não era para ser levado. Vamos. Montanha também foi para o saco. Peguei o vigio. Peguei o vigio. Tem um drone do mozzi aqui velho. Tem um drone do mozzi aqui velho. Tem um cara perto de mim. Não sei de onde é. O desativador não está mais sob sua guarda. O cara do meu lado eu sabia mano. tem um drone do mozzi aqui. Um medo que fosse me fazer. tem ninguém para mim. Ah tem o Jäger vivo também? Puta merda. Jäger e o Musa. Ele tava preso. Então não vai. 15 segundos restantes. Que música é essa? 10 segundos restantes. O desativador está na tua direita. Onde? Desempatou. Ele passou, mano. Ah assim eu passei também. Os caras estão fazendo nada do time. Os caras só estão no puta que pariu. Eles começaram a parar de jogar, velho. De nada, mano. Não sei do que eu vou fazer. Eu não sei, 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 não sei. Tá, velho. Renunciou tudo, né? Eu acho que... Renunciou uns bonsandinho. É, Reniciou, Reniciou. A Nomad, a Nomad, a Nomad é boa. A Nomad jogou muito no Noma. Ah, o maluco tava com o outro time de nômade, né? Caramba, mano, é só um ponto, mano. Todo mundo positivo. Todo mundo me matando, todo mundo tá jogando bom, mano. O time dos caras... Ah, o time dos caras tem dois e o time nosso só nós dois, véi. Restante aí, véi. É o mesmo bom. Não, eles pararam, eles estavam jogando aqui, só que eles pararam, deixaram de jogar. Nossa, é só um maluco chato. Não é pra cair com dor, né? Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Será que a ERA vai fazer a mesma coisa, véi? Sei lá, acho que não. Depois de que ela roubou... Olha aqui, acho que já dá pra fazer. Não vi do nada, véi. Olha aqui embaixo. Embaixo tá bem não. Tá bem não. Carregando mais munição! Sei. Deixa eu quebrar aqui só pra ele pensar que vai ver se tá aqui, ó. É só o outro lugar pra descer, véi. Câmera. Tem uma câmera aí. É Valkyro ou o câmera normal? É o câmera normal. Peguei. É normal. Mas já sabe que a gente vai avançar pra cá, véi. O Castle de 12. Pegou mais um. Vou botar aqui. Tem o Castle ali. Levaram ele. Levaram o Castle. Não, o Castle tá vivo ainda. Aqui não tem ninguém, mano. Eu vou entrar pela principal, véi. Ele, ele, ele... Tem um lado que não tá reforçado. Do cavalo. E do lado também. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, véi. Não acredito que ela me matou, véi. Ah, ela me matou, mano. Onde? Ela tá na escala. Na escala da águia. Ah. Vila, nada, véi. Eles ganharam, não. Não, não ganharam, não ganharam. Eu acredito aí. Isso aqui vai voltar a bomba? A gente vai voltar pra defesa? Vai voltar pra defesa. Eita, porra. MD-10 ganha. Agora MD-10... Tá... Na moral, virada não, véi. Um quarto. Cavalo. Doc, 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 doc. Vila, doc, doc. Resium. É aquele... É aquele... É o... Ah, é, beleza. Quatro pessoas correu. Mano, eu ia matar ela, velho. Achei que ela tava de doze, mano. Se eu tivesse mirado, eu matava o doc, véi. A de doze, né? Ela de doze. É a de doze, é muito chata, véi. O cara morreu na minha cama, mano, pro meu bagulho, né? Merde preparada. O cara morreu na minha cama, mano, pro meu bagulho, né? O cara morreu na minha cama, mano, pro meu bagulho, né? Comunica, a área da bomba foi construída. A parede tá protegida! Arame, farfado, instalado. Jammer, preparado. Respondo munição! Tweet, véi. Só mais dez segundos. Jammer, iniciado. FBA, todo vapor. Cinco segundos. Mano, o tweet tava largada, véi. Trocando carregadores. Os inimigos localizaram uma bola... Deixa eu colocar o doido, né? O tweet tava largadona, véi. Bota um leve aqui na casa, você, véi. Agora vai lá pro cavalo, fica lá. Tem que colocar um ar livre aí também, véi. Bota lá o meu cavalo lá. Mesas janelas quebrou. Não, agora não é na mesma, não. É onde eu tô aqui agora. E eu tomei. Um Maverick, velho. Não, na moral, mano. Como é que o Tom tá com esse Maverick, velho? Olha que cagão, mano. Que Maverick, parada. E tomou lá. Tô entrando no copse, aí. Lá é um Costa. E um Lá é mais Costa. Tô pegando, velho. Um do jeito. Só tem um, né, Costa. Eu vi só um. Só o Lime. Suri. Deve ter mais. Tudo, isso é a Twitch. Ai, tá aqui errado, velho. O bagulho. Lime, a dor. Tô brincando, hein, amigo. O Morgue pegou um. Pegou a Twitch, eu acho. Cadê o Yager? O Yager tá na espada. Não sei se tem cara dentro do bomb. Eu tô, eu tô... Eu acho que deve ter cara dentro do bomb, mano. E aí, ele matou. Mas tem mais um. Aqui não tá reforçado, né? Tem cara lá no bomb em cima. Tem cara no bomb em cima. Tá lá com o Mose, o último. Aqui não tá reforçado, né? Isso aqui. Não sei. Tá não, tá não, tá não. Eu ia quebrar aqui com o Negriminha. Mas se eu quebro, eu faço... Vai lá pra frente. Vai lá onde eu tava. Vai lá onde eu tava. Vai lá onde eu tava. Lá na Águia. Aí vira a mirada pra direita. Aí vira a mirada pra fazer a mirada. Mirada. Dá o prefire, dá o prefire. Dá o prefire. Dá o adi, ó. Ele tá por aí. Tá dronando, ele tá dronando lá. Pegou, saiu do drone. Ele tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Peguei. Boa. Ah, boa, caramba. Nossa. Boa, cal. Mas eu tava todo tranquilo lá, galera. Nossa, que bap. É, só que não foi single, né? Nossa, velho. Se ele tivesse acertado... Se ele tivesse acertado o... C4, eu ia ter matado. Mose levou três, né? Foi, foi. Levou três. Caramba. Ah, se você vai dar por três, quer brincar, velho? Vamos brincar com esse filho da puta. Agora quem que eu pego? Não sei o que eles vão colocar agora. Realmente, eu não sei. Vou de bug. Levou de cinco, mas que eu não tenho creme, ó, né? Mas tem granada. Ah, vou tweet, vai. Tweet, tweet, tweet. Tweet, foi que eu acho que... Ah, eu vou ganhar. Nossa, o jogo dele tá desportado, hein? Aliás, isso aí foi. O cara biela de doze, aí... E aí, o cara... E aí, o cara de doze, os caras não... Eu vi um cara de doze que eu chutei. É frost, frost de doze, velho. Frost, queixo de doze. outra poste eu acho que o próximo então agora tomou um dano de fudido do caralho é ouvir um grito daquilo aqui é bom que a gente perdeu né quem eu tenho certeza que a vida do dia foi nada que dá o açapão 5 segundos para a inserção vai até a localização da bomba e desative-a você deve recuperar o desativador o desativador está seguro agora deixa eu quebrar os bagulho quebrei o nem fudei não vou pra cá tá cheio de caminhada aqui deixa eu quebrar os bagulho o pior é que eu não sei se eu vou enxergar todos os lezion que puta que ah destruiu o jegger mas destruiu meus gadgets montagem desceu montagem abriu hein descei também montamos quase no bom vem comigo passamos conseguindo a gente fugiu tchau porra montagem vai para cima do card 12 vei da frente e puta parabéns em nada de parabéns eu ia matar e é passar na minha frente velho meu deus do céu costa o diabo morreu na crema ou não parabéns por tipos cara velho puta que me pariu vai tomar no cú velho porra o cara vai pra cima de um montanha vai pra cima de um cara de 12 velho na primeira md10 derrota segunda derrota e deixa eu virar mano o maluco parar de jogar velho a pior é a entrada dos caras velho o cara vai pra cima de um dozeiro velho não é muito montagem e se eu acho que eu não sei mesmo é é rato Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now Oh, 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 oh